É! Isso é pior! E o segundo lugar eu nem vi, mano! O pior foi tudo foi isso, tá ligado? Olha, polhão! Aí, Máximo eixo, vai tipo o polhão Só bate papo, moleque aí! Retrou esse alcanheiro todo, papo reto! Aí, tirou, anda, mano! Se não fosse duas, eu não tava aqui, não! Tamo junto, rapaziada! É nóis, pô! Lógico, tamo junto! Não é zero, tamo junto também, certo! Lógico, tudo nosso! Certo, pode continuar aí, daqui a pouco tem mais! Qual que tu quer, pô? Vai! Nós, nove e nove, tem tudo raio! Assim tudo começou! Dois mil foi o Iraque! Mais ano de dois mil e dois! Em homenagem aos amigos! Se as casacas diferentes! Ano de dois mil e cinco! Voltando em dois mil e dez! Bate bola bonitão! Nosso fogo está saída! Foi pique, um reveillon! Ano de dois mil e onze! Esse é o fome andar na rima! Dois mil e seis! Dois mil e seis!